E agora a gente vai falar de Carnaval. Quem está aqui comigo é o presidente da Liga Lavrense de Carnaval, que é o Luiz Fernando Arsene Pereira, que vai dar mais detalhes pra gente sobre a programação aqui na cidade. Luiz, obrigado pela presença aqui no TVU Notícias. Boa noite pra você. Eu que agradeço. Agradeço em nome da Liga de Carnaval de Lavras e a todos os colaboradores. Luiz, vamos falar um pouquinho da Liga. Ela foi criada ano passado e qual que é o principal objetivo dela? Bom, o intuito da Liga é ela organizar os carnavais anteriores, que foi um dos melhores carnavais aqui em Lavras, a gente tentando resgatar através da Liga pra melhorar, não só nesse Carnaval, mas em breves e outros Carnavais, a gente também trabalhar e a Liga tomar iniciativa para o Carnaval. Até então a gente sabe que a crise financeira do município, não só aqui de Lavras, mas nos outros municípios também, muitos adiaram o Carnaval, ou até mesmo cancelaram esse evento tradicional no Brasil. Vocês resolveram realizar o Carnaval aqui na cidade por conta da Liga, pra vocês conseguirem mais fundos, pra estar ajudando, vocês até conseguiram bons patrocinadores, não é isso? Sim, através da Liga nós conseguimos alguns patrocinadores, inclusive a CEMIG, que ela está patrocinando pra 30 mil reais, pra reparos dos instrumentos que até então estavam deteriorados, e a gente está mantendo. Então vai dar alguns valores de 2 mil reais, mais ou menos, pra cada bloco, que são 8 blocos que vão estar fazendo parte desse conjunto do Carnaval de Lavras. E o que a população pode esperar do Carnaval de Lavras então, Luiz? Olha, eu digo... A intenção também é resgatar aquele Carnaval de escola de samba, os blocos tradicionais, fazer com que a população, seja um Carnaval família, vá pra rua, se divirta. Sim, o que o pessoal pode esperar do Carnaval de Lavras é a organização, porque a gente frisou muito, trouxe muito resgaste daquele Carnaval de meados de 80, de início de 90, que foi um dos melhores Carnavais que teve aqui em Lavras, e organizado, e frisando e deixando marchinha e samba e redo. Que é o que chama mais atenção no Carnaval, que a gente sabe, são as marchinhas, tradicionais marchinhas de Carnaval. E vamos manter essas tradições. Que bom! E a programação? A programação, a gente sabe que já começou um pouquinho antes, mas a gente também tem lá na comunidade do Funil, que vai ser intercalado, vai ter lá e vai ter aqui também, não é isso? Sim. Vocês estão apoiando o Carnaval lá também? Também, estamos apoiando o Carnaval e deixar claro também que através da Liga, com grande apoio de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Lavras, da pessoa do prefeito Dr. Jacerém, que estão apoiando muito essa oportunidade que a Liga tem e a liberdade para a Liga fazer o Carnaval. Sim, aqui em Lavras vai começar no dia 22, na Praça Dr. Jorge, na Praça do Gamo, vai ser o pessoal da UFRA, que é uma das primeiras vezes que eles vão estar participando. O Bloco Maracatu. Maracatu, Barque do Morro, eles vão estar concentrando ali por volta das 19 horas e vai estar seguindo ali até a Praça da Estação e dispersando lá por volta mais ou menos de 23 a 23h30, por aí. O Carnaval começa no dia 22 e vai até o dia 28. Todos os dias tem blocos na rua, não é isso? Sim, todos os dias tem blocos. Então, voltando, a ideia aqui é que quarta-feira vai ter o Bloco do Barque do Morro, na quinta vai ter o Coabatuc, que vai ser na comunidade da Coab, na sexta vai ter o Ferroviário, o Bloco do Ferroviário, no sábado vai ter, acho que dois blocos, Cuca Maluca. Vamos falar da programação aqui então, no dia 22, né? Tem um bloco, só repetindo aqui, pro pessoal acompanhar, Luiz. No dia 22 tem Bloco Maracatu, Barque do Morro, a partir das 7h15 da noite, na Praça Dr. Jorge. No dia 23 tem o Coabatuc, a partir das 6h da tarde, lá na Praça da Coab. E no dia 24 tem o Bloco Pão Moiado, Bloco dos Ferroviários, a partir das 2h da tarde. O Pão Moiado. A partir da... vai ser na Praça da Estação, não é isso? Isso, isso. E também à noite, no mesmo dia, tem o Nidos da Lavrinhas, a partir das 6h da tarde, na Praça do Bairro Lavrinhas. No Bairro Lavrinhas. Aí também no sábado vai ter o Bloco Pão Moiado, também a concentração é a partir das 6h da tarde. Isso. Não é isso? Depois, no dia 26, tem o Bloco Carnavalesco Cordão da Cuca Maluca, a partir das 9h da manhã, na Praça Dr. Jorge. Dia 27, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Nova Lavras, a partir das 6h da tarde, na quadra da escola, que fica aqui, no bairro Nova Lavras. No dia 28, o Bloco Movido a Álcool, a partir das 4h da tarde, na Rua Túniquim Pereira, no centro que encerra a programação de carnaval aqui na cidade. É isso mesmo? Isso mesmo, correto. E tá todo mundo convidado, né Luiz, pra participar. E a Liga veio mesmo pra resgatar essa tradição do Carnaval. A partir de agora, o Carnaval será organizado pela Liga. São pessoas que já têm o Carnaval no sangue, já estão acostumados a organizar. E todo mundo tá convidado de Lavras e região a participar dessa programação aqui? Sim, com certeza. Então, eu vou dando mais um ênfase na Liga. A Liga, ela formou justamente com o Carnavalesco, aquelas pessoas que estão acostumadas a fazer o Carnaval de Lavras, né? Pra dar mesmo essa iniciativa. E lembrando também que temos o apoio da Prefeitura também com infraestrutura. Ela tá dando todo apoio na infraestrutura, liberando várias coisas pra gente aqui. E coisas que antes não podia fazer, né? Então, é importante o apoio da Prefeitura também, né? Ser parceira. A Prefeitura é parceira. Mesmo com toda dificuldade. Mesmo com toda dificuldade. A Prefeitura está apoiando. Tá. Dando esse apoio aí, reforçando pra vocês. É importante a parte da estrutura aqui também, né? É muito importante dentro de uma programação de Carnaval. É importante também que as pessoas vão pra rua com consciência, né Luiz? Com consciência. Porque vai todo mundo pra brincar, né? O Carnaval é uma festa muito bonita no Brasil. E que todo mundo vá com consciência, né? Brincar de maneira tranquila, segura. Pra que tudo corra bem. Então, aí lembrando também que o Carnaval, né? A nossa meta hoje é Carnaval Família, né? Que é importante. Paz e alegria. E nós também, só reforçando, fizemos um evento no sábado. Agora no sábado. E deu mais ou menos 4 mil pessoas. E não teve nenhuma ocorrência. Isso é importante. Porque nós estamos preservando ali a tradição do Carnaval antigo. Que não tinha violência. Que é muito importante. E preservar o enredo e a machinha. E a gente voltando com o tradicional Carnaval. E convidar todos. E convidar a população. Convidar a família, o pessoal que estava afastado do Carnaval muitos anos. Até como a gente mesmo, muitos dos blocos afastaram do Carnaval. Então, reconvidar essas pessoas para participar. Porque não só esse ano que vai dar um pontapé inicial para melhorar os carnavais futuros. E convidar todos. Convidar todos. Pode ir que vai estar perfeito. Muita segurança. Muito bom. E coisa boa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, vamos lá. Participar do Carnaval aqui de Lavras. Tem um telefone para mais informações? Luiz, para quem quiser mais detalhes? Tem um e-mail. A gente tem um e-mail. É capoeiraufla.com. E tem a programação. No site da Prefeitura. E no site da Prefeitura também. A programação do site da Prefeitura. O pessoal pode acessar lá. E está acompanhando também a programação completa. Toda a programação. Aqui em Lavras. Que já começa no próximo fim de semana. Luiz, muito obrigada pela participação aqui no TVU Notícias. Uma boa noite para você. Sucesso aí. E que no próximo ano a gente possa falar de, agora, de escolas. Indo para a rua. Com aqueles adereços e fantasias. Que é o que a gente quer que volte aqui em Lavras. Eu que agradeço a oportunidade que a TVU sempre nos dá. No Carnaval. E não só no Carnaval. Como outras atividades aqui de Lavras. E também agradecer, em nome da Liga. A todos os integrantes da Liga. E também não deixar de agradecer a Prefeitura. Que está dando todo o amparo possível para nós. Fazer o melhor Carnaval do Sul de Minas. Inclusive, é a CEMIG também que está sendo uma parceira de vocês. É importante. Justamente porque a gente sabe daquele acidente que teve no Carnaval. Cuidado com os adereços que as vezes as pessoas vão utilizar. Para ter toda a orientação ali também, não é? Correto. Tem essa CEMIG também dando apoio. E também temos, vai ter também um ponto de palestra antes da doença, antes da STN. Também que vai estar lá disponível. Orientando, distribuindo conflitos. Preservativos. No dia lá. Ok. Para a gente, é uma coisa bem, uma festa bem organizada. Ok. Muito obrigada então pelas informações, Luiz. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.